Eu falo nesse momento enquanto integrante da TV Software Libre que transmite todos os anos todo esse fórum aqui com tecnologias totalmente livres e diversos outros eventos pelo Brasil. A TV Software Libre nasceu desde o seu princípio, priorizando tecnologias livres, formatos livres, padrões livres, como o João Mara viu aqui, de vídeo. Vídeo é uma área que é extremamente coberta por patentes, extremamente coberta por padrões totalmente fechados. Nós no Brasil tivemos um cenário muito positivo de discutir a questão da TV digital em que fomos referência no middleware, no Ginga, mas não avançamos quase nada em padrões de vídeo livre. O próprio mundo, as próprias corporações, por enxergar esse mundo completamente fechado em padrões de patentes, têm investido no formato de vídeo. A própria Google comprou e abriu um formato livre de vídeo. Porém, nós temos um vasto ecossistema de hardware, de câmeras, de servidores de transmissão que são completamente fechados. A TV Software Libre, com um pequeno recurso no ano passado, em parceria com a empresa que também desenvolve o robôs, que é o Cascargo, desenvolveu um software que já é referência no mundo para a transmissão de vídeo. Porém, nós também cadastramos um projeto no MCT o ano passado para potencializar ainda mais esse software. Porém, nós não conseguimos justificar que transmissão em vídeo livre atendia a interesses sociais. Então, o meu pedido aqui, para ser muito breve, que tem muitas coisas para falar, é que precisamos constituir aqui um entendimento que software livre, nas suas mais diversas aplicações, atende a interesses sociais, porque distribui tecnologia e distribui conhecimento. E aí, eu vou ser...